Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de uma base que eu estava muito, muito, muito curiosa pra usar. Tô falando dessa pequenininha aqui, bonitinha, que é a base fluida da Louis Ansi, tá? A Louis Ansi lançou essa base e contém 12 cores, tá? A cartela. São divididas em três categorias, A, B e C. Claras, médias e escuras, tá? Eu tô na categoria B, essa daqui já adianto pra vocês, que é a B3. E eu já quero começar falando que, pra mim, na minha opinião, a Louis Ansi tá falhando muito, muito na questão de divulgação de cores. Foi muito difícil escolher a cor. Eu consegui escolher com a ajuda da Etiere, do canal Guria Maquiada, foi através dela que eu acabei escolhendo a minha cor. A gente sempre, normalmente a gente usa as mesmas cores nas bases e aí eu vi que ela comprou, que ela recebeu a base, fez desenho, enfim. E aí eu consegui escolher a minha cor. Então eu acho que eles precisam melhorar muito nesse sentido de ajudar o consumidor a escolher o tom ideal. Não tem swatch das cores, não, sabe? É tipo, é muito difícil, é muito complicado. É, a cor B1, eu achei ela muito amareladinha. É um tom, um tiquinho mais claro, mas é muito amarelada. A B2 é super rosada, então eu fiquei com a B3. Tá um pouquinho mais escurinha que a minha pele atualmente, mas eu sei que eu vou conseguir usar muito, muito bem no verão. É um tom que vai dar super, super certo pra mim. E daí também a Luizance fala que essa é uma base de média cobertura, que dá pra construir camadas, que ela tem uma textura mais fina, ela não é uma base pesadona. Ela é ideal pra quem tem pele seca, de acordo com as informações que eu vi no Instagram da marca, tá? Na embalagem mesmo não diz nada. Ela vem informando apenas que ela é uma base fluida. Agite antes de usar. Quanto a quantidade, ela é uma base de apenas 17ml, o que é bem a menos do que a gente tá acostumada aí. Normalmente as bases vêm em torno de 30ml. Eu peguei aqui as outras duas bases na mesma proposta que eu tenho, tá? Que eu tenho e gosto muito. Que é a base da, quem disse, Berenice, né? Que é a base natural super fluida. E ela tem 30ml. E aqui a gente consegue ver, né? A diferença na embalagem. E peguei também a da Vult, que é a base fluida, que tem toque aveludado, disfarce óptico e tem 20ml. Nessa aqui a gente quase não consegue ver diferença na volumetria, assim, na embalagem, né? No tamanho, nas proporções. Mas temos aqui 3ml a mais. Fazendo a comparação aqui com esse serum da Max Love, que tem 30ml, o serum vem muito mais produto do que a base em si. Mas, por outro lado, é uma base com um custo muito bom. Eu não estou indo a 25 de março, já falei isso pra vocês. E aí foi super difícil encontrar algum site que estivesse vendendo essa cor específica. Porque sempre estava esgotado. Em todos os sites que eu estava indo lá fazer minha comprinha, estava esgotado. Eu consegui encontrar no site da loja Maquiadoro e ela custou em torno de R$19,00 e alguns centavinhos. Eu sei que com o frete deu R$24,00. E na R$25,00 eu sei que eu não encontraria por menos de R$5,00. A faixa seria de R$15,00 a R$20,00 mesmo. Então eu achei que foi super ok. O preço é muito legal, é bem atrativo, né? Então eu acho que não é um ponto negativo essa questão de vir menos produto. Porque é uma base com um valor acessível. Então vamos testar, né gente? Vamos saber como que essa base vai se comportar na minha pele. Vou dar algumas características da minha pele pra você. Eu tenho 32 anos, eu tenho algumas linhas já na pele. A minha pele não é uma pele seca e também não é mais uma pele oleosa. Já foi muito oleosa. Hoje minha pele está extremamente controlada. E nessa região aqui dos olhos, ela é mais seca, tá? Aqui, nesses cantinhos aqui dos olhos, cantinho do nariz, eu sinto um maior ressecamento na minha pele. Mas não classifico nem como seca e nem como oleosa. Ela está entre uma pele mista e normal, eu diria, tá? Então vamos saber como que ela vai se comportar na minha pele. Vendo todas as informações que eu já vi por aí sobre essa base, o que eu espero dela? Eu espero que ela tenha uma cobertura de média, consiga construir. Não me importo que não seja alta, porque eu estou gostando mais de bases com coberturas mais, um pouco mais baixas, como eu já falei pra vocês em outros vídeos. E também que ela não marque nenhuma linha a mais do que o que eu tenho. É isso que eu espero dela, tá? Porque quando a gente vê bases fluídas, é uma base de uma consistência mais, assim, que vai trabalhar melhor na pele, que não vai marcar, né? Não vai entrar nos vincos da pele. Enfim, é isso que eu espero dessa base. Tô com a pele limpa, tô com o hidratante da Fina Severina, aquele hidratante pré-make. E vou aplicar essa base, então. Eu gosto muito de aplicar a base com a esponjinha, só que por essa base ser mais líquida, a esponjinha acaba absorvendo mais. Então, hoje eu vou aplicar com esse Kabuki aqui, ó, da Bruna Tavares com a Maria Margarida. E vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a consistência da base. Ó. Ela é líquida, mas ela não é uma aguinha. Essa da Vult, eu acho mais líquida do que essa aqui, ó. Ó, então eu vou aplicar aqui um pouquinho na minha mão. Ó, uma gotinha. Pra gente ver, tá vendo? Ela escorre, mas não é aquela gota ligeira, sabe? Que cai. E, então ela é assim, tá? O que que eu vou fazer? Vou aplicar aqui na metade do meu rosto. E vou fazer a aplicação com o pincel. Pra gente conferir, ó. Tá vendo? Se ela fosse extremamente líquida, já tinha sujado tudo aqui minha roupa. Então, ó. Vou vir aqui primeiro com batidinhas. E ela tem uma espalhabilidade muito boa, tá? Ela espalha muito bem. Só essa quantidade, já consigo espalhar pelo rosto todo. Olhando assim, parece que ela tá super amarela, né? Bem escura. Mas eu senti que ela dá uma boa adaptada também. Então, ó. Vou aplicar aqui. Ela é bem fácil de trabalhar, né? Justamente por não ser uma base de consistência mais cremosa. Enfim. Ela absorve rápido na pele. Então, ó. Como eu falei pra vocês, tá dando uma diferencinha de tom. Porque também, né, gente? Nessa pandemia a gente não sai, não pega sol, não faz nada. Mas eu acredito que mais lá, assim, pro verão, ela vai dar a cor certinha pra mim. Mas isso aqui também eu consigo corrigir com um corretivo, com um pó. Dá tudo certo no final, tá? Então, vamos observar a cobertura dela. Eu achei muito legal, tá? Não é nada alto, sabe? Mas ela dá uma boa de uma uniformizada com essa quantidade que eu apliquei. Pode ver que meu rosto, ele é super avermelhado, né? Quando eu tô sem nada. E aqui, ó. Ela deixou uniforme do jeito que eu gosto. Ela não é uma base que fica totalmente sequinha na pele. Colocando, assim, a mão, eu sinto ela, sabe? Ela transfere, ó. Transfere aqui. Mas, ela não promete ser mate. Ela não promete nada disso. Então, não dá pra gente esperar isso dela. Só que é o seguinte. Eu não tô sentindo ela na minha pele. Eu tô com a mesma sensação do hidratante que eu estava antes. Que tá desse lado aqui. Tipo, eu sei que tem um produtinho aqui no meu rosto, mas não tá me incomodando. Não tô sentindo melecado. Não tá repuxando também. Tá super confortável, tá? Então, não me incomodo desse tipo de produto que não seca 100%, mas também que não me atrapalha. Não me deixa desconfortável. É, como eu falei pra vocês, por ela não secar totalmente, eu não dispenso o uso do pó, tá? Porque, assim, não tem problema ela não secar totalmente, mas é incômodo aquela base que você encosta, assim, e transfere em tudo. Então, por conta disso, eu não abro mão do pó. Aí, o que que eu tô observando aqui também? Eu tenho linhas fininhas aqui, ó. Algumas linhas finas nessa região. E não acumulou. Ó, tô esticando aqui e não acumulou nada. Eu não sei daqui uns minutinhos, mas agora tá super tranquilo. Então, agora que ela já tá mais sequinha, esperei alguns minutinhos, eu vou passar desse lado aqui pra gente ver se dá diferença de cor dela molhadinha e dela mais já sentada na pele, tá? Vou pegar a mesma quantidade de produto. Ó, clicar aqui meu conta-gotas. E eu vou fazer a mesma coisa, vou aplicar da mesma maneira. Então, agora que eu já apliquei dos dois lados, a diferença é muito sutil, mas ela dá uma sentada. Ela dá uma adaptada, assim, na cor, tá? Aqui ela tá um pouquinho mais amarela. Aqui ela já tá mais no tom, assim, que eu gosto de usar, que não é tão amarelão. Assim, quanto à cobertura, gente, se eu não quiser, por exemplo, seja um dia que eu não queira passar corretivo nem nada, só essa base pra mim já tá bom. Eu viria reforçando um pouquinho mais aqui nessa região da olheira, tá? Porque vocês já sabem que eu gosto dessa área aqui mais clarinha. Caso contrário, só passar um pouquinho de corretivo aqui e já tá ótimo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouquinho de pó, vou dar uma seladinha nela com pó, porque, como eu falei pra vocês, ela não seca 100%, então, pra garantir que ela não vai ficar transferindo em tudo que eu encoste, eu vou aplicar um pouquinho de pó. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, dou batidinhas aqui nessa região, porque mesmo que ela não acumulou, o pó, eu gosto de aplicar nessa região com a pele bem lisinha. Então, eu olho assim, ó, e dou bastante batidinhas com a esponjinha pra garantir que não tem nada acumulando. O pó que eu vou usar é esse aqui da Visela, ó, o pó HD da Visela. E aí, só de leve assim, nessa região principalmente, pra garantir que ela não vai acumular mesmo, sabe? E no restante do rosto eu vou aplicar só pra garantir maior fixação na pele, né, gente? Pra não ficar tudo melecando, né? O toque tá bem gostoso, tá tudo seladinho, tudo no lugar. E assim, gente, se ela tivesse que ter acumulado alguma coisa, ela já teria acumulado, tá? É lógico que ela marca um pouquinho de onde eu já tenho linhas. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma linhazinha bem aqui, ela marca porque eu já tenho. Não é que ela tá me dando coisa a mais, eu já tenho isso, tá? Aqui na testa, por exemplo, que o meu botox tá vencido, ela marca um pouquinho, mas não é que ela me deixa envelhecida. Essa base, ela não faz isso, tá? Eu já testei essa base diversas formas, tá? E já tem mais ou menos uns 10 dias que eu tô usando essa base. Eu já usei ela dentro de casa, sem fazer nada, já usei com máscara e transfere. E agora eu vou deixar rodando pra vocês um takezinho de um treino que eu fiz super pesado. E eu não sou uma pessoa que transpiro muito, mas esse dia eu transpirei super. E vejam aí como que a base estava no meu rosto. Gente, tô aqui ofegante. Acabei de fazer um treino de uma hora e a pele tá intacta. A maquiagem em si tá bem completa. Mas eu queria mostrar pra vocês essa base. O desempenho dessa base é inacreditável. Eu não sou uma pessoa que transpira muito, mas eu transpiro. Então, ó, a base tá assim, ó. Perfeita. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Olha, ela resiste bem, viu? Vocês viram? Ela é super resistente, tá? Ela é super, super resistente mesmo. Eu transpirei bastante e ela não abriu. Ela ficou assim, ó, como se eu estivesse acabado de maquiar. E nesse dia eu testei ela por aproximadamente umas 8 horas e ela permaneceu. O suor secou no rosto e ela continuou intacta. É claro que ela transfere, né? Como eu falei pra vocês, se você colocar a máscara principalmente, ela transfere. Agora a gente usa a máscara, né? Então, tem que levar isso em consideração. Mas também, que base que não vai transferir contra uma máscara pressionando o rosto? Eu acho bem difícil, né? Só que assim, a duração dela é muito, muito boa. E ela não vai durante o dia acumulando, marcando, deixando seu rosto envelhecido. Não. Eu simplesmente tô assim, ó, apaixonada nessa base. Eu tava com grandes expectativas pra testar essa base. Tava muito curiosa. E a base simplesmente superou as minhas expectativas. Questão de cobertura, como eu falei pra vocês, essa quantidade que eu apliquei aí, pra mim, tá ótima. Num dia que eu quiser algo mais, assim, com mais cobertura, é só aplicar um pouquinho mais, porque ela constrói realmente, tá? Não recomendo o uso dela com esponja, por conta da consistência dela mesmo. Você vai acabar perdendo mais produto, porque a esponja vai sugar bem. Então é melhor ir com batidinhas, com o pincel, como eu mostrei pra vocês. Um detalhe importante também, ela não estoura no flash, tá? Eu fiz esse teste pra vocês e ela não estoura. E eu tô assim, ó, simplesmente chocada, porque ela não acumula em nada, gente. Ela não acumula. Ela não é mate, tá? Ela não é 100% opaca. E também não é aquela base hidratante que fica reluzindo, parecendo que você tá com o rosto oleoso, de tanto que ela brilha. Não, eu achei ela na medida exata. Acho que a Luizana se acertou muito, muito, muito. Se você tem pele madura, semi-madura, pele seca, pode comprar sem medo essa base, que você vai arrasar muito. Eu já vou indicar essa base pra minha mãe, inclusive. Olha, eu tô assim, ó, passada, passada, passada. Ela é muito boa, eu tô muito feliz com essa comprinha, gente. Eu fiquei assim, sabe quando aquela compra que você põe expectativa e é superada as suas expectativas? Foi isso que aconteceu com essa base. Eu adorei, de verdade. A Luizana está de parabéns. Só tá precisando melhorar aí essa questão de demonstrar mais as cores, de ajudar a gente na hora da compra. Porque realmente foi uma coisa muito difícil de escolher. Mas o produto tá assim, ó, super, super aprovado, gente. Você já usou essa base? Me conta aqui embaixo se você já usou. Me conta aí se você tá curiosa, assim, como eu estava. Porque, gente, eu tava enlouquecida por essa base. E lembra aquele vídeo que eu fiz das minhas top 5, que é as minhas bases favoritas do momento? Ela vai entrar nisso. Com certeza agora virou top 6. Ela com certeza entrou nessa listinha, gente. Essa basezinha aqui é muito, muito amor. Eu acho que também precisa melhorar a gama de cores, né? 12 cores ainda é muito pouco. Por exemplo, 4 cores pra pele clara, pele média e pele negra é muito pouco. Precisa melhorar, aumentar isso aí. Mas se você tá procurando uma base aí que não marque suas linhas, que não deixe você envelhecida, sabe? Dá uma olhadinha com mais carinho pra essa base aqui. Porque ela realmente é muito, muito, muito boa, tá? Adorei, Luiz. A cidade, parabéns, realmente. E é isso, meus amores. Essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha ajudado aí você que está procurando uma base com essas características. Se você é nova aqui ainda no canal, não tá inscrito, se inscreve aqui embaixo pra você não perder as novidades. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, corre lá que lá eu falo um pouco mais do meu dia a dia. Eu mostro mais, vocês me acompanham melhor por lá, tá bom? É isso então. Um super beijo. Tchau, tchau.